De acordo com os dados da unidade de estatística do HUT, referentes a janeiro e fevereiro deste ano, os acidentes de trânsito representam a segunda maior entrada de pacientes no hospital, correspondendo a 62% das cirurgias ortopédicas. Os acidentes envolvendo motociclistas lideram esta estatística com 86% no total das ocorrências registradas pelo HUT. A maioria das vítimas de acidentes envolvendo motocicletas são homens entre 21 e 40 anos. A cada 100 acidentes envolvendo motociclistas, 70% necessitam de cirurgias. O diretor do HUT avalia o cenário das ocorrências a partir das medidas restritivas. No final de semana anterior ao lockdown, tivemos 67 atendimentos de pacientes vítimas de acidente. E com as medidas de restrição, caiu para 35, 38 atendimentos, o que reduz em 43% o número de acidentados. Isso tem uma importância fundamental, porque a gente reduz a taxa de ocupação justamente na nossa clínica ortopédica e a neurocirurgia. Em meio ao avanço dos casos de coronavírus, o diretor-geral do HUT também esclarece sobre a ocupação dos leitos de UTI destinados aos pacientes com Covid-19. A gente ampliou o número de leitos de UTI do HUT, o que a gente ampliou em 10 leitos ontem e 5 leitos hoje. Então, no total de 15 leitos de UTI para pacientes vítimas de Covid-19, fora os que já tínhamos anteriormente. A gente tem 85% de ocupação. Estamos no limite. Mas, assim, à medida que a gente vai liberando leitos, os leitos vão ser não ocupados. Então, existe uma oscila bastante, até mesmo durante o dia. Então, hoje de manhã a gente começa com 85%, mas sempre tende a ficar em 100% no final da tarde. Por isso, que novamente a gente enfatiza a importância que a comunidade, que a população, que a sociedade fique em casa. Que evite aglomerações, que promova o distanciamento de forma adequada, use máscaras de proteção, porque estamos em curva ascendente ainda.